Só bora, vamos de marcha, de ou não? Marcha, marcha no voo. Que jeitão, começando mais o vídeozão top no canal, rapaziada. Já vai deixando muito like nesse vídeo, certo? Estamos aqui ó, na Vila Ema, olha o Gui subindo aqui ó. Encostamos numa rua aqui, certo? O Braia vai empinar esse aqui também ó, já vai subir esse aqui. Só pipão, rapaziada, só pipão. Serolzinho passado, certo? Olha o Gui subindo um H. Nossa, travou bem na casa aqui, a rabiola do Gui. O jornal com o mirim dele ali. Rapaziada, pera aí que eu já vou dar um... Ô louco. Marcha, marcha, marcha Braia. A rabiola do Braia, rapaziada, vai vendo. Olha só a rabiola do Braia, velho. Nossa, só ia lá de cima, se liga rapaziada. Olha isso, velho. Coisa linda de se ver. Olha os moleques subindo aí, certo? Deixa eu pegar a rabiola do Braia aqui. Pra não enroscar. Rabiola do Braia coral, velho. Top, hein, Braia. E é isso, rapaziada do céu. O problema é que o vento não tá firme ainda, rapaziada. O ventinho tá vindo e parando, tá ligado? Mas olha o céu como é que tá. E aí vai subir o brilhante. Laminadeixos. Olha o Caio também ali, vai subir um. E aí vai subir o brilhante, vai subir o brilhante, vai subir o brilhante. Rabiolona, rapaziada. Que chogo, velho. Você é louco. Olha isso. Eita, o contrário, o contrário. Mais, aí, estica. Aí, vai, aí, dá um... Que zica. Aí, estica. Que zica, velho. Já era, velho, vai puxando. Puxa aqui, Biel, junto. Aí, tinha coisado. Não. Vai sair não, Braia. Mais uma agora, o contrário. Aí, aí. Contrário, contrário, duido. Contrário. Já girou todas pra esse lado. Vai puxando junto, Biel. Puxa, Braia. Que zica. Bolou a bela do Braia, rapaziada. Nossa, aí. Escapou, rapaziada. Aí, Braia. Traz. Boa. Se liga, ó. Fatiaram, mano. Aparo, Johnão. Ah, mas também não vai dar, não. Tá muito pra direita. Agora os caras vão parar, mano. Esse cara vai parar. O bagulho tá muito pra direita, ó. Ó, o maluco já pôs pra rodar lá a paradora, ó. Vai demorar aí pra passar? Ô, rapaziada. Tá bom, você não tá, Duque. Tá bom, porra. Só doido de onde tá. E mirinzão, faltou só a rabiola, hein, Johnão? Esse aí, hein? Faltou a rabiola, ficou zoado, mano. A rabiola ficou pequena. Caramba. Aí, ó, laranja vindo aqui, ó. Bora. Vai lá, vai lá. Rapidão. Ele quer pegar o outro que tá aí embaixo, aí, ó. Aí, o Duque no alto, certo? Aí, o Caio vai subir um também. Muito demais. Aí, rapaziada. Pega a rabiola dele, Johnão. Puxa pra cá a rabiola dele. Senão vai travar na árvore, aí. Aí, Johnão. Boa, moleque. Aqui é trabalho em equipe, rapaziada. Ainda bem, então, agora dá uma firmada, hein? Agora vai, hein? Vambora. Aí, ó, os moleque aí. Tamanho desse pipa aqui, Rodrigo. Nossa, é bitego mesmo, mano. Isso é louco, rapaziada. Bagulho. Tamanho da barca, fio. Ó. Olha. Eita. Aí, Braia. Ah, Braia. Você fez o bagulho de roscar, mano. Aí sim, hein, cara. Esse aqui é um padrão, ó. Aí, tá bem. Pera aí. Você envergou mais, louco? Puta, rasgou embaixo, velho. Pega o durequinho aqui, ó. Segurei a coisa que bateu o vento e rasgou. Ah, deixa assim, velho. Isso aqui vai ficar bom. Só que ele vai dar umas rodadas, parça. Olha que subiu. Ah, John, não. Tirava com o cabelo. Tá no alto, fio. Agora já era. Marcha, réu e... Bora, fio. Nossa, mano. Nós ficou bem no foco aqui, mano. Olha o tanto de pipa, rapaziada. Você vem agora aqui, ó. Isso aí é louco pra parar, pra tirar a régua, ó. Agora vai ficar como, ó. Agora sim, ó. Ó, tem uns furco aqui em cima. Aí, tem os caras do lado ali, ó. Os chepeiros. Caiu, caiu porque eles estavam passando a serota. Vambora, fio. Aquele pé ali tá com o carro passando a serota. Aí, vambora. Vamos de marcha. A cola me dá e não tá boa, né? Tá soltando. Vai. Vai também, é velho essa cola, fio. De dias, de mês. Ô, Braio, você tem que deixar... Deixa a rabiola vir, fio. Pra que você tá puxando a rabiola pra trás? Esse pipa aqui vai... Você que não sente a rabiola aqui vai rodar, parça. Falei? Você envergou pipa pra caramba. Você dá trabalho, hein, parça. Pra que você foi mexendo no bagulho do pipa, velho? Tava envergado certo, mano. Puxa a rabiola pra trás, senão ele não vai sentir o peso da rabiola e vai rodar, parça. Tá travado aqui nessa linha aqui, ó. Já, né? Sei lá. Tá com de linha aí, ó. Vai. Mas. Vai, Braio. Vai, dá trabalho, velho. Ué, você nem estica o pipa, mano. Sobe o pipa. Ah, pelo amor de Deus, mano. Seu pipa tava envergado certinho. Você envergou o pipa, vai descer uma canoa agora, velho. Tá muito envergado esse pipa aí, fio. O do Biric ficou louco, hein. Olha. Agazão, rapaziada. Vai vendo. Cadê? Só falta os caras tacar na linha agora pra nós gravar aqueles rélinhos, tá ligado? O vento já endireitou pra lá também de novo, ó. Os pipa já tá tudo lá. Olha lá o mandado lá. Cadê? Aí. O azul já mandado. Não é? É. É um tesão, bia, ó. E aí, mano? Olha os pipa aqui na frente, aqui, pra vocês tacarem também na linha. Ó o Braio. O Braio dá trabalho demais, mano. Não foi eu, não, fio. Mano, o Braio dá muito trabalho, mano. Foi eu? Sério, nem que você ergue, mano. Mano, é sempre o dele. É sempre com ele. É sempre o dele. Você viu o meu? É o que eu vi. Olha aí, ó. Que louco mandado, ó. Nossa, mano. Lá na rua de baixo, ó. Estrela. Pararam. Quero ver cair na rua, fio. Os caras vão ir a parar até. Olha, os caras estão ganhando vários também, hein. Estão ganhando vários, fio. Agora o bagulho vai esticar o vento e vai ficar bom, hein. Rapaziada, o Pedrinho não está aqui. Mas ele está lá. O Pedrinho está lá perto daquele prédio. Ele não está aqui. Manda um salve pro Pedrinho aí. Salve, Pedrinho. Balonete. Aí, ó. Está levantando, ó. Vai se escapar, vai vir pra cá, ó. Está lá na rua, né? Ó, se escapar, vai vir pra cá, ó. Nossa, o Pedrinho devia catear, né? Se escapar, vai vir pra cá, rapaziada. Vai vendo. E é mó nave, hein. Olha isso. Ixi, tem linha. Cataram pela linha. Ou travou a linha. Travou. Mas está cheio de linha, ó. Está lá de baixo. Eu vou aí, meu amigo. Ah, mas vai lá. Chumbou, já era, velho. Vai ou não? Apoia. Já pararam de novo. Vai levantar. Deixa eu ver o que vai dar lá. Vou correr pra filmar, hein. Vambora, rapaziada. Chepinha. Carê, carê. Ixi, apararam o bagulho. O maluco pôs pra rodar, ó. O maluco pôs pra rodar, parou o bagulho. Já era. Levou. Aparador. Nossa, tanto de pipa, velho. Nossa, o Braia se matando. Deixa eu ajudar o Braia. E aí, ratão. Tá difícil? Percebi. Percebi. Desembola aqui, eu seguro aqui. Você já sobe daqui mesmo, fio. Porque você... Só assim pra subir. E aí, dá uma força aqui, ô, Birico. O que você vai fazer? Pô, num alto. Ué, o que ele vai fazer? Você vai... Oi. Calma aí, vou ajudar esse pateto aqui. Pera aí, Biel. Nossa, vai mandar aí. O bitelão tá tirando o réu aqui, ó. Se mandar, vai vir aqui, ó. Vai, corre. Já puxa. Já puxa pra cá essa rabiola, velho. Caiu agora, que não acabou de pegar, velho. Foi mesmo? Foi. Esse aqui, ó. Acabei de pegar. Não, tu falou que tá ali no fio, os dois ali. A gente tá faz tempo. A gente chegou e já tava lá. Sai fora. Sai fora. Olha lá, ó. Olha o bolo. Nossa, aquele lá indo. Se liga, rapaziada. Chegava lá na quebrada, ó. Olha a altura do bagulho. Não é mesmo. Aê, Braia. Agora enroscou a rabiola dele. No Caio. Agora foi, hein, Braia. Aleluia. Aqui não tem serão, não. Não passa serão aqui, não. Passou, filho. Eu enrolo ali pra caramba. Ó, rabiola do Braia no chão. Não vai fazer embolar, né? Pelo amor de Deus. A rabiola é leve, filho. Solta, Biric. Estica. Aê, Braia. Ficou como, ó. Essa outra já vindo aqui, já, ó. Macha, filho. Macha, é réu e credo, filho. Já subiu. Já viu como é que tá o pipa bonito. E agora já toma réu. Passou, passou. Não pegou, não. Sério? Nossa, o outro onde tá indo lá, hein? Eu vi. Cadê o bagulho? Olha lá, mandadão, rapaziada. Ó dois aqui, ó. Ó, sai aí, ó. Cheio de linha, velho. Ah não, o Cruz cortou. O Cruz aí, ó. Corta. Tá na linha do Cruz, ó. Cheio de linha, velho. Vai, Birico. Vai, Birico. Arrebenta. É, o Birico tá... Cadê o balde? Pega o balde ali. Vai, Birico. Rapaziada. Passa. Vai pegar. Direita, direita. Ave Maria. Já pendurou. Ah não. Vai, para aí, ó. Caio vai parar. Caio vai parar. Caramba, cena linda, rapaziada. Olha isso. O Caio já parou. O Caio já parou. Mas olha o outro. Já desce no outro. Fatiou, mano. Figa da mãe. Traz a rabiola. Traz a rabiola. Passa na mão, né? Caramba. Que zica, mano. Que zica, hein, Gui? Tá bom. Certei, hein? Da hora. Você é louco. Tá bom, rapaziada? Não, passa aí você, parça. Oi? Caramba. Não pode ter pipa, mano. Não para. Tá lotado. Você é louco, mano. Muito pipa. Vai vendo, rapaziada. Só as rabiola riscando o céu, ó. Branca. Coisa mais linda. Olha lá, lá, lá. Agora você ia tomar desse aí puxando, louco. Você tá doido? Olha o Jonão, mano. Se suicidou, rapaziada. Vai valer linha. Nossa, olha aí como vai. Você é doido, Jonão? Nossa, olha. Aquele pipão foi. Olha o bitelo, ó. Olha o tamanho do bagulho, mano. Olha o tamanho do pipa, rapaziada. Vai vendo. Olha isso. Olha o de cima lotado. Coisa linda. Olha o dia, mano. Você é louco. Achei para tacoma agora, hein? Caramba, mano. Olha essa cena, Jonão. Olha essa cena, Jonão. O bitelo. Olha o tamanho do pipa, rapaziada. Eu vi. Olha isso. Os dois, como vai. Coisa linda, mano. Você é louco. Olha. Esse aqui é grande, mano. Esse é mais de um metro, rapaziada. Olha o bagulho, vai. É, mas o jeito que você entrou ali, você vai tentar tirar o bolso e tomar relso. Embora o cara tombando na sua linha, você puxa. Você é doido? Isso é o jeito que tem tenteado, largado, cara. Ô, Bia, você é louco. Não tem medo, minha dúvida. Você tá tudo com o motorador, você tá tudo. Vambora. Sua nave não, né? Era a minha, né? Biel, você mete o louco. Biel meteu sequestro no meu pipa. Meu laminadinho, rapaziada. O bagulho tá como? Seu laminadinho tá... Tem. A biola embolada, Biel. Desce ali pro Jonão desembolar ali, ó. E aí, Jonão? Desembola a raviola do Biel aí. Ah, Biel. Você deixou o bagulho no alto, cara. É o quê, meu mano? Tá mandado ali? Ih, tá nada. Xô, tô pendurado lá, ó. O bagulho tá fervendo, mano. Cê é louco. Pocano, rapaziada. Vou passar muito cheirão, não. Olha o tanto de... Só os laminados subindo aqui, ó. Pra trás, certo? Ó, pendurado lá. Tá embolado aí, ó, lá. Desenbolou. Desenbolou a hora que ele puxou. Desenbolou mesmo. Aí, ó. Agora sim, Biel. Laminadinho do Biel, velho. Seu laminado é louco, hein? O do Brail vai ficar dançando. Mandando ali, ó. Acho que a Rabela ficou muito lá. O que você acha? Saiu o amarelo aqui do lado. Acho que tá bom, Biel. Tem cirolíde, ó. Mais um pouco, tá sabendo aqui. Ah, você passou no chão, né? Tá bom. Já mete marcha. Vai, que encarou a gente. Você tá mandando a linha errada, Biel. Tá mandando a linha errada. Pra trás. Vambora. Aqui, a marra pela escama tá mandada. Tá mandando a linha. Mas ficou num lugar bom, só que os pimpos não estavam aqui em cima. Não, tava aqui em cima, Biel. O vento ainda tá ficando reto. Ele joga pra cá. Vai, rapaziada. Firmou ainda. Eu acho que se eu for no cruz, aí tava bom. É, pra você cortar embaixo, pô. Você subia bem onde tava o pipo ali, ó. Você ficou muito tempo na linha ali. Eu não tô com a linha. Ficou muito tempo, não. Ele até cortou rápido. Mas é isso. Vamos demais, rapaziada. Os moleques tão passando aquele serozinho, certo? Biel, que chique o seu, o meu, Biel. Olha os caras lá, ó. E é isso, mano. Chique o meu, Biel. Calma, filho. Eu tô jogando pra lá. Você não tá vendo que o pipa tá... Olha lá, outro mandado lá, hein, mano. Vem, tu joga o direitinho, mas o resto tá lá pra baixo, meu irmão. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Deixa muito like aí, certo? Vou gravar mais aí. Tá cedo ainda. Acabamos de chegar. Tem muito conteúdo aí. Acompanha os próximos. E aí, nós vamos de marcha. E aí, nós vamos lá. Obrigado.